Salve, salve galera, aqui que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2013, isso mesmo galera, vamos jogar umas partidas aleatórias, só liberando aquele Super Ultra Mega Power Super 11, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é, se inscreve, se é inscrito, compartilha daquele gostei, se inscreve no canal, tamo junto galera, vamos lá, clica no primeiro link na descrição do vídeo aí, que é o segundo canal que eu criei, um canal reserva galera, pra se der alguma zica aqui com o YouTube, qualquer coisa, a gente tem um canal reserva, então vai lá, se inscreve que vocês dão aquela força gigante pra mim galera, a gente tá com quase 18 mil inscritos galera, vamos tentar fazer esse segundo canal chegar a mil inscritos até o final desse ano, dá aquela força, beleza? Então eu não vou falar muito, eu já falei demais do que tá acontecendo com o YouTube aí, por isso que eu criei o canal reserva aí, vamos que vamos, vamos pra partida de hoje, pra partida de hoje eu vou jogar com o time das meninas, galera, isso mesmo, jogar com o time das meninas versus, cadê, 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 pequenos gigantos, vamos jogar com o time das meninas versus pequeno gigante, velho, vamos lá, vamos ver o que que vai rolar aqui, velho. Eu tenho reserva? Eu tenho bastantes reservas, eu tenho bastante reserva, deixa eu ver como que eu faço aqui essa bagaça, eu tenho bastante reserva, vamos lá, vamos lá, vou deixar assim por enquanto, do jeito que tá, no segundo tempo eu tento trocar, então vamos direto pra partida de hoje, tudo aleatório, e vamos jogar, velho, vamos jogar. Vamos lá, vamos ver se a gente, as ultimidades meninas, supera aí, os pequenos gigantes. Deixa a bola rolar? Ah, não, já tocou errado, velho, qual é que é? A gente tem aqui no gol, parte, a gente tem aqui no golfe, a gente tá em casa. Vem time, vem time, vem time, cadê meu time? Ah, velho, cadê as meninas? Cadê as meninas que não encostou, velho? E ele pegou a bola, vamos lá, vamos lá. Todo mês, você não vai passar da gente, velho. Você não vai passar da gente, meu parceiro. Eita, eita, vamos aqui pelo meio de campo, vamos tentar pelo meio de campo. Ah, moleque. Zona mortal 2. Traço, o rococó vai defender, velho? Traço, ele vai defender. Ih, ele já vem com a mão das almas. Com força total ainda, a mão das almas, gente. É claro que ele vai defender, né, mano? Só pode. Eita, deu uma briga ali danada os dois, velho. Você é louco. Você não vai passar pela gente não, meu parceiro, qual é que é? Ah, eu toquei a bola, velho. Que mentira. Eu toquei a bola. Mano, que jogo tenso aqui, velho. Vamos ver, pega a bola. Ah, eu tô em casa, eu não tô em casa. Nossa. Tá impedido, né, meu parceiro? Ah. Tá impedido, né, velho? Vamos não fazer a substituição aqui, porque eu não tô gostando disso não, velho. Caramba, não tem a mina lá, mano? A Lika não tá no time, é isso? Não tem ideia, Joe. Sei que ela tava no time, mano. Ué, ela não tá no time, mano? Agora, até eu fiquei surpreso agora, velho. Como que ela não tá no time, mano? Vamos disputar com ele, quem vai se dar melhor? Claro que é ele, né? Caramba, mano, a gente tá... Velho, como que a gente vai fazer a... Borboleta do sonho sem a Lika, velho. Tirar essas outras, dá pra fazer com as outras? Eu não lembro, velho. Que maluco chato. Esse time deles também é muito chato, mano. Tudo cópia do Inazuma, mano. Tudo cópia da Remo, velho. Tá vendo? Vai a Tornado. Isso já emendou. O cara copia as técnicas dos outros na Karuda, né? Nem se preocupa, velho. E se vai ficar feio ou não, né? Vamos lá. Mão Invencível. Vai, vai, Aki. Depende, Aki, depende. Boa, Aki. Hashtag Aki é foda. Hashtag Aki é foda, velho. Ela é muito boa, mano, no gol. Ah, velho. Esses caras são muito chatos, mano. Você não vai passar por mim, não, meu parça. Você não vai passar, não? Caramba, que chato, mano. Você não passa no meio de campo direito, velho. Vamos, time. Vamos, time. Cadê vocês, time? Cadê vocês, time? Ah, velho. Tá de brincadeira. Time, pelo amor de Deus. Velho, que treta, mano. O jogo não flui pra gente, velho. É o level 2 mesmo, mano. Não dá pra fazer a combinada. Que vida, velho. Vamos tentar diminuir o... Mão fantasma X. Godohandoh X. Muito louco, né, mano? Mão fantasma dele é bem a mais da hora que eu acho, velho. Toma. Lá vem. Beleza. Eu acho que o level 2 é o suficiente, mano. Vamos com o punho da justiça. Boa. Mano, eu tô mais aliviado porque a gente tem aqui no gol, velho. Tá, lá vem. Vamos lá. Mano, vai, defende, Jack. Defende, velho. Mão invencível. Beleza, vamos pra tipo ataque, velho. Ah, velho, é só de brinquedo com o My Space, né, mano? Caramba, mano. Tinhozinho, cardinhozinho, o time deles, velho. Level 2 é o suficiente, não é possível. Agora eu vou partir pro ataque, velho. Agora eu vou partir pro ataque. Mano, a bola só cai com eles, velho. Não foi falta, mano. Você não vai passar pela gente, velho. Vai, 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 vai. Ah, mano, vai tomar... Mano, que ódio, velho. Que raiva. Que time ridículo, mano. Ô, velho. Ó, vai tirando comigo. Vamos baixinha. Ah, velho. Já tinha apertado o botão antes. Caramba, galera, que treta, velho. Vamos pro segundo tempo, né, fazer o quê? Vamos lá, eu vou mudar aqui, velho. Eu vou mudar, eu não sei quais jogadoras que fazem as jogadas combinadas delas aqui, mas vou colocar, eu vou mudar, velho. Colocar você pra jogar. Colocar você pra jogar. Não, inferno. Isso aqui é a goleira. Colocar você. Não vi você fazer nada, vou colocar você. Beleza, por enquanto eu vou pôr essas. Vamos para o segundo tempo, né? Vamos lá, vamos ver se vai, se vai dar alguma coisa aqui, minhas mudanças, velho. Vamos ver se vai surtir efeito. Zona mortal 2. Vamos ver se vai surtir efeito, velho. Porque tá difícil aqui o time deles, mano. O jogo tá ficado, velho. Ele apelou também, né, mano? Usando mão das almas aí, né, velho. O bicho tá apelando, né, mano? E não diminui o TP dele, velho. Tô achando que esse jogo aqui, mano, vai sair do zero não, hein. Tomei. Bom, vamos partir para o ataque de novo, velho. Vamos... Ah, mano, que lixo. Caramba, velho. Você não vai passar pela gente, velho. Caramba, eu tô ficando agoniado com esse jogo, mano. Jogo só... Olha, velho, que lixo de time, mano. Velho, que lixo de time, velho. Que raiva, mano. Hashtag raiva, velho. É o que eu tô sentindo desse time, velho, mano. É só, mano. Tá impedido, meu parceiro. Tá impedido, não é? Huracão de funeiro! Ih, a gente tá sem TP, velho. A gente só tem level 1. Hum, será que a mão fantasma vai ser o suficiente, velho? Espero que seja, senão a gente rodou. E foi. Ih, meu Deus do céu, a Aki é muito boa no gol, velho. Meu Deus do céu. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Agora é minha vez, Jogo. Mão fantasma. Quando é que defendeu? Caçamba, velho. Mano, eu tô bravo. Ah, se eu tô bravo. Não, 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 não. Toca. É agora. Ah, eu tô passando no meio de 10 caras aqui, velho. Eu vou perder essa bola. Eu vou perder essa bola. Sabia que eu ia perder essa bola. O time não vem logo. O time demora dois dias pra chegar, velho. Caramba, mano. Que jogo trancado, velho. Eu tô ficando bravo com esse jogo, é sério. Meu Deus do céu. Que time ridículo, velho. Que time ruim, escroto, velho. Esse time, velho. O time só fica usando essas técnicas pra apelar, velho. Meu Deus do céu, mano. Olha só, velho. Não dá tempo da gente fazer nada. A técnica do carinha lá do Naruto, mano. Mano, não dá tempo da gente fazer nada, velho. Os caras não dão folga pra gente. Olha. Ai, meu Deus do céu, velho. Caramba, galera. Não sei se você quer se inscrever no canal Reserva aí. O primeiro link na descrição do vídeo, velho. Rapaz, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, tô puto. Meu Deus do céu, velho. Tô vendo que esse jogo não vai sair do 0x0, mano. Que jogo truncado, mano. Mano, eu dei o time assim, velho. Fica segurando o jogo, mano. Ai, 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 derrubando. Dá pra alguém com... E lá, velho. Dá o strike. Chute duplo. É, velho, agora deu ruim, mano. Vamos torcer pra segurar isso aí, velho. Vamos torcer pra segurar isso aí, mano. Vai, 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 vai. Fou nem olhado. Tô pro gole espetado, velho. Gol, velho. Que filas da mãe, mano. A mão invencível não foi o suficiente, velho. E é gol, mano. Ah, que raiva, velho. O time não merecia, não, mano. Uh, para os pequenos... Pequenos... Ai, meu Deus. Pequeno gigante, velho. Zero pra... O time das meninas, mano. Ah, eu tô bravo, velho. É, sério. Eu tô bravo com esse time aqui, mano. O time é muito ridículo, velho. Só fico usando toda hora essas técnicas aí. A gente não consegue nem chutar no gol direito. A gente toca na bola. Vamos usar level 2. Caramba, a gente não vai conseguir empatar isso nem ferrando, velho. Toca! Toca. Olha lá, mano. Eu também vou pra cima deles também. Que que é mais burro. Sai de perto do seu fake bomber, mano. Vamos, time, também, né, time. Meu Deus do céu. Aqui eu fico dependendo da combinação com o chute combinado. Porque o chute dela é level 2, velho. Não vai marcar gol nunca no Rococó. Olha aqui. Mano, não existe mais Black Power esses dias, mano. Hoje em dia é pouca gente que usa Black Power, Joe. Ainda mais que esse óculos aí estranho, mano. Escrota. Velho, a gente pode ver que eu tô nervoso com esse jogo aqui, né, velho. Podem ver, mano. Já deu pra perceber, né. Eu odeio esses times assim que ficam usando toda hora essas técnicas aqui, mano. Atrapalha o jogo, mano. Deixa o jogo doado, o jogo feio, mano. Ah, tô bravo. Acabou. Se vocês querem, galera, uma revanche desse lixo desse jogo aqui. Vocês deixem aí nos comentários que eu tô bravo, velho. E os pequenos gigantes aí ganharam. 1x0 pra eles. A gente perdeu. É isso aí. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. Falou, é nóis. Eu tô bravo, velho. Fui. 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 Fui.